fala meus amigos j santos da j mac galera copa do mundo já tá aí né falta coisa de 30 dias mais ou menos para copa do mundo e eu não tinha feito nenhum conteúdo voltado para esse tema tá bom copa do mundo aí galera um produto pessoal que vem na crescente muito boa são copos descartáveis né ó esses bem flexíveis beleza e primeiramente pessoal dizer que é uma honra ter você aí no meu canal você que me acompanha você que sempre fica na expectativa de um vídeo de uma dica você que já tem aproveitado as minhas dicas são muitas dicas principalmente de como fazer alguns processos de série gráficos beleza então pessoal vem uma crescente muito grande tá bom de de uma demanda muito grande de copos descartáveis personalizados e você além de personalizar galera dá para você fazer uma brincadeira bem interessante né fazer degradê fazer degradê com uma cor duas três cores né dá um colorido bem legal como eu vejo algumas pessoas já fazendo tá bom eu vou aproveitar aqui galera como estamos na véspera da copa do mundo e fazer dar um colorido aqui nesse tema copa do mundo tá no caso eu vou usar verde e amarelo tá bom ó já preparei aqui tá pessoal esses copos que eu vou usar eles são os copos PP tá bom feito de polipropileno tá bom não é de PS tanto que se fosse de PS eu não poderia nem preparar a tinta no próprio copo como eu fiz aqui ó tá bom se for de PS o PS pessoal é o mesmo material que é feito acrílico tá bom o copos de acrílico tá bom o copos de acrílico é o famoso PS que é o poliestireno tá bom e o PP é o polipropileno o PP pessoal ele tem uma resistência muito boa a solvente ele não derrete ó ele não derrete mas se o copo fosse de PS com certeza ia derreter e ia derramar tinta tá bom não prepara nos copos de PS tá bom aí galera qual a tinta pessoal eu vou usar aqui tô usando aqui dessa marca tô usando a tinta dessa marca aqui né fremplast aí pra a tinta que segura nesse tipo de copo pessoal é a tinta FPP print tá bom tinta da linha FPP print a tinta vinílica aqui não dá muito certo tá bom possivelmente vai largar ou vai soltar na hora que o clite estiver manuseando então não é interessante né o copo de o cliente com o copo ali na mão e a sua mão ficando suja porque a tinta tá soltando tá largando então FPP print pode usar pra tanto pra personalizar como pra fazer alguns efeitos né no caso eu vou fazer aqui o degradê beleza beleza assim Jota mas aqui na minha região eu encontro copo de PS então tu pode usar tinta vinílica tanto pra personalizar como pra fazer um degradê fazer uns efeitos interessantes usa a vinílica mesmo se for de PP não usa entendido né se entendeu deixa teu joinha porque aí quanto mais joinha mais eu vou perceber que a turma tá entendendo o que eu tô falando que eu tô repassando tá bom então teu joinha é mega importante galera eu tô aqui com a jota marca jet né que é uma máquina um equipamento que lhe permite fazer o degradê jateamento em diversos produtos e olha que legal galera olha que interessante ó esses culotes pessoal são culotes escalonados ó tem várias escalas que lhe permite 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 colocar um copo de 500ml ó de 500ml ó olha como recebe legal ó ó 500 esse aqui pessoal é o de 700 ó olha só olha só olha só aí você tem um botãozinho que você aciona ela gira você aciona e controla a velocidade ó girando aqui tranquilo né você pode acelerar acelerar um pouco mais um pouco mais ó tá vendo dependendo 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 da forma de trabalhar pessoal ó olha só 400 700 500 e 400 beleza legal né então vamos lá outra coisa que eu quero repassar pra vocês pessoal é sobre a formulação ó eu tô aqui com o amarelo né amarelo canário bem bem bonito né eu acho ele tão bonito quanto o amarelo ouro e tô aqui com o verde bandeira esse verde bandeira pessoal se você não tiver o verde pronto né se você não conseguir encontrar ele já pronto de fábrica você pode formular você pode preparar o seu verde eu usei aqui ó pra fazer esse verde eu usei o azul médio e o amarelo limão ó no caso eu falei que era amarelo canário mas é o amarelo limão mas ele é bem bonito também entendeu o amarelo limão e o azul azul médio qual a proporção você pode fazer o seguinte ó pra ficar o verde bandeira você pode colocar uma quantidade de azul pra duas de amarelo entendeu digamos se você colocar 10 ml do azul você vai colocar 20 ml do amarelo tá bom mistura bem que vai dar um tom de um verde bandeira bem legal que foi como eu fiz pra preparar esse aqui ó ó com um verde bem intenso com um verde bandeira bem fechado aí se você quiser preparar um verde folha por exemplo você coloca mais amarelo do que azul tá bom tipo 4 pra 1 4 de amarelo pra 1 de azul aí você prepara um tom de verde mais claro caso precise vamos lá pessoal eu tô só com uma pistola se você tiver duas show de bola né então você deixa uma pistola pra cada cor como eu tô só com uma eu vou fazer primeiramente o amarelo tá vou começar com a cor mais clara fazer logo o amarelo tá bom pra depois fazer o azul ou desculpa pra depois fazer o verde bandeira eu vou fazer aqui galera vamos fazer eu vou fazer deixa eu ver fazer uns dois o vento aqui tá bem forte vamos lá vou fazer dois de setecentos vou fazer dois de quinhentos e dois de quatrocentos começar por quatrocentos colocar aqui a minha tinta pistola essas pistolas a chamada pistola de gravidade tá bom elas tem esse copinho nessa posição em cima então são pistola de gravidade essa aqui é um bico 05 acionar deixa eu ver como é que vai ser aqui a brincadeira eu vou colocar o caso colocar o amarelo aqui próximo à boca e o verde na parte de baixo vamos fazer agora dois de quinhentos ml colocar o amarelo aqui próximo à boca e aí 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 um pouquinho diferente dos outros menores e aí e aí e aí e aí Vou colocar mais um pouquinho de tinem aqui Para dar uma diluída melhor Vamos lá Vou fazer aqui meio que essa brincadeira Agora eu vou diminuir aqui para mim retirar Retira esse Retira esse, olha que legal Depois você já estampa com Com o logo do cliente Que é bem legal, bem bacana Agora Deixa Finalizar isso aqui Legal Degradei verde e amarelo Tem que aguardar secar Vou fazer agora só os De 400 e finalizar Então galera, não pula assim Não vai pulando logo o vídeo Senão você pode perder informações Sobre qual a tinta, qual a pistola Entendeu? Você pode perder algumas informações importantes Vamos lá Show Show Olha só Depois você Joga aí A estampa Seja para o aniversário Seja até mesmo para a copa mesmo Para grupo familiar Empresa E fica muito massa Muito show Então é isso Galera Está interessado em comprar o equipamento Só me chamar no whatsapp Vou deixar o whatsapp aí do começo ao fim do vídeo Beleza? E é isso pessoal E você que ficou até o finalzinho Meu muito obrigado Deixou o joinha Muito obrigado Também É mega importante O joinha de vocês O like De repente Você pode também estar compartilhando Ou mandando esse vídeo Para algum familiar Alguém que esteja buscando Uma renda Ou um complemento de renda Tá bom? Ou nos grupos aí Nos grupos do facebook Do whatsapp Meu grande abraço aí para vocês também Tá bom? E até o próximo vídeo Galera Eu vou fazer um vídeo Preparando Um rosé gold Muito top Tá? É uma cor que veio para ficar Já está Já está com uns Dois anos Mais ou menos Quase três anos Que muita gente está usando O rosé gold Para fazer degradê Para fazer estampas Eu vou Ensinar a vocês Como preparar um rosé gold Bem legal Tá? E fazer um degradê também Com ele Tá bom? Valeu